Estás com o R.F.M.? Já estamos em dezembro. O Natal está a chegar. Ô malta, vocês já repararam que já é Natal? Já é Natal. Já é Natal? Salvador? É Natal outra vez! Já é Natal! 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 É Natal outra vez! Prontos para preparar a festa Despachar os presentes Baimeias e cuecas Vamos esquecer as dietas Um dia não são dias Toquem as trombetas Toquem as trombetas! Não me importa se ganhar barriga Já me perguntaram Ei rapaz ou ratariga Passo anos esperando este momento Bato o sentimento De estar com a família Somos uma equipa completa Há o tio Correta E a prima Beta Só um beijinho! Ninguém fica com a boca seca Para ser desta família É preciso estaleca Não estou com quem te ama Toda a mão das juntas tem pinhato Eu escrevi ao pai Natal Fedi um bocado a gostar É preciso estaleca 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 Estamos de presente imaginado É Natal com certificado digital Paz o teste rápido É Natal com certificado digital Eu gostava grave Mas quem é que trouxe este presente gigante? Então não tínhamos combinado Que este ano era só para trazer um menino? Um menino? Eu percebi que era para trazer Um menino Eu peço desculpa Gosto muito de Natal A gente está a conversar Não importa Eu peço desculpa Natal é paixão Macalhau, batata e verdura É união Exceto à esquerda Que aí já não dura Epa Não querendo ser lameshas A tua presença É a melhor das ofertas LFM Mais um ano todos juntos Família e RFM É o melhor dos dois mundos LFM Feliz Natal! Feliz Natal! Não querendo ser lameshas A tua presença É a melhor das ofertas LFM Mais um ano todos juntos Família e RFM É o melhor dos dois mundos